Eu sou a Laura do Desapegou E hoje eu estou aqui na zona sul de Porto Alegre Fazendo uma avaliação numa casa muito linda, muito grande Tem um jardim maravilhoso que tudo vai ser vendido Porque o meu trabalho é esse Eu entro dentro dos imóveis Pode ser uma casa, um apartamento, um estabelecimento comercial E eu faço a venda no próprio local E aqui nessa casa tem muitos itens Desde imóveis, louças, empeitos, miudezas Tem até um ateliê Meu Deus, muita coisa linda Então esse é o meu trabalho de desapegou Hoje eu vim aqui primeiro fazer uma avaliação Essa avaliação não tem custos Depois eu entro com a minha equipe A gente organiza tudo e faz a venda E quem descontrata não se envolve com nada Então se você conhece alguém que precisa esvaziar um imóvel Que quer vender tudo que tem lá dentro E vender no próprio local É só entrar em contato que a gente vai até lá e faz uma visita